Olá, boa tarde para você que acompanha ao vivo a programação da TV NBR. Eu falo ao vivo de Santiago, no Chile, onde ocorre neste momento uma reunião entre presidentes da América do Sul. Essa reunião foi convocada a pedido do presidente do Chile, Sebastião Pinheira, e conta com a presença do presidente Jair Bolsonaro e outros integrantes da região. O encontro ocorre no Palácio de La Moneda, que é a sede do governo chileno. E você acompanha agora imagens, portanto, da chegada do presidente Jair Bolsonaro lá ao Palácio e sendo recebido por Pinheira antes desse diálogo entre chefes de Estado. Depois da chegada de todos eles, dos presidentes e representantes dos países, eles se uniram, se reuniram para uma foto oficial, que foi feita ali do lado de fora do Palácio, e logo depois voltaram para essa sessão de diálogo, que será realizada até por volta de uma da tarde. Então, estão nesse encontro os presidentes do Paraguai, os representantes do Uruguai, da Bolívia, presidentes do Peru, do Equador, da Colômbia, representantes do Suriname, da Guiana e os presidentes de Brasil e Argentina. Bom, essa reunião é fechada para a imprensa, portanto, agora nós estamos aqui no centro de imprensa, que fica no prédio do Ministério das Relações Exteriores do Chile. Esse prédio fica do outro lado da rua, do Palácio. Então, a gente fica aqui até o momento dessa declaração à imprensa, que deve ocorrer por volta de uma e quinze da tarde. E aí, após essa, durante essa declaração, os presidentes, quem vai falar será o presidente do Chile, Sebastião Pinheiro, e ele deve confirmar aí o resultado dessa reunião, que é justamente sobre a integração sul-americana. O que nós queremos é fortalecer os valores da liberdade, da democracia, do bem-estar, do livre comércio, do respeito à família. É isso que nós buscamos nessas viagens, além de outras coisas. A minha comitiva é pequena, não viemos tratar especificamente muitos negócios aqui no Chile. Acabei de vir numa viagem muito produtiva nos Estados Unidos. Agora, até pela proximidade aqui, obviamente, teremos mais encontros comigo, com a minha equipe e com a equipe do Pineda. Portanto, nós continuamos aqui acompanhando essas atividades do presidente Jair Bolsonaro, junto com os outros presidentes que vieram para esse encontro, discutir então essa união sul-americana, essa integração entre países da América do Sul, numa formação, num bloco que eles chamaram previamente de Pró-Sul. A gente pode voltar a qualquer momento com outras informações. Você continua na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Música